MJR 021 Você não precisa falar nada Você deixa ser o seu amor da madrugada Quando estiver amanhecendo eu vou embora Mas tem que ser agora Tô indo pra tua casa e quando eu chegar Você não precisa falar nada Você deixa ser o seu amor da madrugada Quando estiver amanhecendo eu vou embora Mas tem que ser agora Tô indo pra tua casa e quando eu chegar Você não precisa falar nada Mas só de ouvir sua voz pelo áudio eu já te imagino pelada Porque quando eu falo bem perto do ouvido você fica arrepiada Trancados no quarto, escutando o baco, fumando um Depois de dar duas, mais alguns glórios, mais alguns tragos Sob a luz da lua você Gosto do jeito que a gente se entende Ninguém entende esse nosso jeito Não tem cobrança nem desconfiança Esse é o plano Cada um pro seu canto Sem sentimentos, sem dores nem pranto Quando der minha hora eu me adianto Fica tranquila, linda Você não precisa falar nada Você deixa ser o seu amor da madrugada Quando estiver amanhecendo eu vou embora Mas tem que ser agora Tô indo pra tua casa e quando eu chegar Você não precisa falar nada Só deixa eu entrar Prometo que eu não vou pedir pra ficar Lembra da última vez que você me pediu pra voltar Eu voltei Amante da madrugada, exala prazer Inspira canções mais viciante que droga Alucinagem na conexão de milhões Separa aquela lingerie Aquele vinho que eu tô chegando Eu e você transando É melhor que o hit do ano Ela não briga em serviço Também não quer compromisso Só liga quando quer me ter E sabe que eu vou na hora Você não precisa falar nada Só deixa ser o seu amor da madrugada Quando estiver amanhecendo eu vou embora Mas tem que ser agora Tô indo pra tua casa e quando eu chegar Você não precisa falar nada Minha madrugada Eu vou embora Mas tem que ser agora Tô indo pra tua casa e quando eu chegar Você não precisa falar nada É que eu gosto do seu beijo E preciso dos seus abraços